Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a Lei Maria da Penha, que esse mês completa 13 anos. Sobre esse assunto, eu converso com a doutora Flávia Nascimento, advogada integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santos. Tudo bem, Flávia? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Boa noite. Falar sobre um assunto tão importante, né, que completa esse mês de agosto, 13 anos, é isso? Exato. Essa lei tão importante completa agora 13 anos de vigência. Falar de violência doméstica, Flávia, ela ainda é o maior problema quando a gente fala em relação à agressão contra mulheres? Sim. A violência doméstica ainda é o maior problema, mesmo com a existência dessa lei tão importante, que tem 13 anos. E ainda é tabu, porque tem gente que ainda tem muita vergonha, muito problema em falar sobre isso, né, principalmente as vítimas. E o Brasil representa, o Brasil está no ranking, quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Então, eu sempre falo da importância da gente tratar desse tema, porque quando a gente olha o Brasil quinto lugar e você pensa que o mundo tem 193 países e que nós estamos... É um ranking legal de citar no topo, né? Não é nada legal. E ainda mais, nós estamos acima de todos os países árabes, muçulmanos, em que mulheres praticamente não têm direitos. Então, é muito ruim e a gente precisa cada vez mais conscientizar a população a respeito disso. Eu diria que é um número assustador, né, Flávia? Assustador. Agora, quando a gente fala de todo esse trabalho de conscientização e já tem tido esse trabalho, pelo menos 13 anos, né, parece que esses números não caem. A impressão que a gente tem é que eles crescem. Agora, esses números, eles crescem porque as pessoas estão denunciando mais ou porque realmente a violência ainda tem aumentado ou as duas coisas? Olha, o que você perguntou, a gente pergunta bastante para vários especialistas que pesquisam números, que trazem números, né, e em várias palestras me perguntam a respeito disso. E a realidade é que são as duas coisas. Então, as denúncias têm aumentado mais, sim, mas a violência também tem aumentado e, infelizmente, a curva é na mesma proporção. Elas ainda não estão uma descendente e outra ascendente. Então, os índices aumentam também porque as agressões aumentam. Agora, apesar dessas denúncias, muita gente ainda esconde, como você falou, né, a questão de vergonha. E isso, Flávia, independe da classe social? A gente tem vítimas tanto na classe mais baixa quanto os mais ricos? Tem, Roberta. Eu sempre falo que a violência doméstica, ela não escolhe classe, ela não escolhe cor, credo. Ela acontece em absolutamente todas as esferas e todas as classes sociais. O que ocorre na prática é que as mulheres de uma classe mais elevada, mais privilegiada economicamente, têm mais dificuldade em denunciar. Porque elas têm mais vergonha, porque elas têm um convívio social com pessoas que acabam julgando mais, que não vivem ou vivem, mas não falam essa realidade. Então, para elas é muito mais difícil denunciar. Para essa classe? Para essa classe mais alta, de poder econômico mais favorecido, digamos. Então, se pensa, talvez, também, acho que muitas mulheres têm um marido provedor, e aí ela não tem como se sustentar. E isso ela leva em conta, às vezes, na hora de sair de casa, de tentar ter uma outra vida. Será que eu vou me sustentar? Será que eu vou conseguir? Como eu vou conseguir agora? De repente, estou mais velha, uma colocação no mercado. Passa isso? Esse é um dos fatores que, às vezes, pode fazer com que essa mulher se cale? Sem dúvida. É um fator muito importante. E, além desse, quando ela resolve também denunciar, ainda mais se ela não consegue prover a subsistência dela e dos filhos, ela fica pensando em o emprego dele. Até porque eles usam isso como chantagem emocional. Porque, via de regra, a violência se repete. E o marido se arrepende. O companheiro, o marido, não é que seja, ele se arrepende. Então, eles usam isso também como um abalo psicológico. Eles vão perder o emprego, eles não vão conseguir mais sustentar os filhos. Então, isso também inibe a denúncia. Agora, a própria Maria da Penha tem dito que a legislação só pode ser aprimorada quando ela for implementada. Você concorda com isso? É, eu concordo. Porque a legislação ainda, por mais que nós tenhamos uma lei muito boa no sentido de muitos avanços que ela trouxe, a gente ainda tem muita dificuldade de implementar a lei. O que é implementar? A lei existe. Mas a gente tem dificuldade do próprio judiciário, às vezes das próprias delegacias, implementarem as medidas que ali estão. O que seria muito importante, a gente já teve um avanço em Santos, na cidade de Santos, muito grande, que acaba acolhendo toda a Baixada Santista, que é uma DDM 24 horas. Isso já foi muito bom, recém-inaugurada, essa DDM 24 horas. Mas a gente precisa ter um olhar diferenciado sobre a violência doméstica. Então, os fóruns necessitam de varas especializadas. Isso seria imprescindível. É uma luta grande da UAB Santos. Recentemente, nós tivemos uma notícia positiva do presidente do Tribunal de Justiça, de que está estudando a instalação dessa vara. Mas, enquanto isso não acontece, que fica vara de família, vara criminal, é difícil a implementação da lei tal como ela é. Por isso, a Maria da Penha faz essas colocações. Vamos tentar entender esse mundo jurídico um pouquinho melhor? Sim, lógico. Em alguns casos, uma medida protetiva pode levar 48 horas para ser emitida. Então, vamos começar falando. O que é uma medida protetiva? Vamos lá. A medida protetiva é uma medida concedida para a mulher, dada para a mulher, por um juiz, que protege ela do homem, da presença do homem, da aproximação do homem. Ela pode ser de várias maneiras, de vários aspectos. Por exemplo, nessa medida ele pode determinar que o homem saia de casa e não entre mais, que fique a X metros, 500, 700 metros dela, não se aproxime dela e dos filhos. Às vezes, é uma medida protetiva que abranja a família toda, às vezes, pai dela, mãe dela. Isso depende de cada situação. Mas a medida protetiva é sempre uma medida dada pelo Poder Judiciário, que impede o homem de se aproximar dela. Para quê? Para impedir novas agressões e, principalmente, impedir um homicídio. Correto? As últimas pesquisas demonstram que, a cada dois minutos, uma mulher recebe uma medida protetiva no país. Você veja como as mulheres precisam, como as mulheres sofrem agressão e violência nesse país. Então, é essencial para a vida delas que essa medida protetiva seja concedida. Quando você traz esse dado, que é real, de que a medida protetiva, às vezes, demora 48 horas, é porque existe um trâmite. A mulher vai à delegacia, faz a ocorrência, a delegada, aqui em Santos, delegada, se eu falo delegada, mas o delegado põe no sistema, vai solicitar a protetiva, que vai para o fórum, por mais que seja por meio eletrônico, existe aquele trâmite normal. E aí, o juiz, então, analisa com as provas e defere ou não normalmente defere. Agora, isso, então, pela lei pode levar 48 horas. Em 48 horas, uma mulher que está desesperada, que está pedindo ajuda, quer dizer, ela já teve que sair de onde ela estava, tomar coragem e pedir ajuda, ter essa questão da medida protetiva, ela volta, encontra o seu agressor em 48 horas, ela pode continuar viva? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz, né? A medida protetiva deveria ser dada de imediato para a mulher. Para isso, a gente precisaria que ou a delegacia, que na delegacia, ela tivesse essa medida protetiva ou que houvesse uma agilidade maior. O problema está na própria aplicação da lei, como a própria Maria da Penha sustenta. Nós tivemos um caso, eu como presidente da Comissão da Mulher Advogada de Santos, recebi uma reclamação de uma advogada que estava enfrentando uma situação de uma cliente, vítima de violência doméstica e, mas, enquanto, veja, enquanto o trâmite ia rolando esse trâmite da delegacia, de ir para a vara criminal e tal, a advogada deu entrada no cível, na vara de família, no cível, perdão, na vara de família, pedindo guarda, afastamento do lar e medida protetiva. Só que existem alguns entendimentos de alguns juízes de família que eles são incompetentes para conceder a medida protetiva, o que não é real, porque a lei permite, a lei Maria da Penha é totalmente multidisciplinar, abrangente. Então, olha como a aplicação fica difícil, que aí ela não conseguiu na família, tem que esperar sair a protetiva da criminal, que acabou saindo, mas que às vezes demora um pouco mais. Agora, em que casos a pessoa consegue essa liminar a protetiva? Basta ela fazer a denúncia ou não? Olha, a lei Maria da Penha e a violência doméstica, isso precisa sempre ser lembrado para a mulher, a mulher precisa saber disso. A palavra da vítima serve como prova, porque muitas mulheres vão à delegacia, relatam alguma ocorrência, falam, cadê a prova? Então, elas precisam ter a noção de que a palavra delas basta como prova, e se elas derem um depoimento na delegacia, narrarem toda a situação que está ocorrendo, provavelmente elas terão a medida protetiva, tão somente com a palavra delas. É que via de regra, Roberta, elas têm outras provas, muitas vezes elas estão machucadas, tem ameaças por telefone, quebrou alguma coisa, filho escuta, vizinho escuta. Então, esse conjunto probatório todo, então, tranquilamente elas conseguem uma protetiva. Agora, Flávia, a gente tem algum número, algum dado de quantas pessoas pedem a medida protetiva e quantas conseguem efetivamente essa medida? Olha, a grande maioria que pede, quase que 90% consegue. É uma grande, assim, quase que a totalidade consegue, porque normalmente a mulher não faz uma denúncia dessa infundada. Já é um constrangimento para ela, já é uma situação muito vexatória para ela. Então, quando ela faz essa denúncia, normalmente, em quase que 90%, mais de 90% dos casos, essa denúncia é fundada. Ela realmente tem razão. Tá ok. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre a Lei Maria da Penha. Nós voltamos já, já. O Unidê está de volta e o nosso assunto de hoje é a Lei Maria da Penha, que completa nesse mês 13 anos. E sobre isso, eu converso com a Flávia Nascimento, advogada integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santos. Bom, Flávia, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão da medida protetiva, né? Quem é que consegue essa medida? Como é que é feito isso? E você falou que a própria palavra da mulher serve como prova. Sim. Como é que fica na questão das denúncias fraudulentas, que a gente sabe que, infelizmente, também acontece, né? Caso de denúncia de estupro, enfim. Como é que fica essa questão? Bom, infelizmente, o ser humano, ele tem criatividade para várias coisas e algumas nem tão boas. Então, é muito triste e elas existem, por isso que eu não falei 100% dos casos, né? Porque seria utópico. Mas existem aquelas mulheres que, buscando obter alguma vantagem, seja ela econômica ou se vitimizar, não sei te dizer, mas cada uma com o seu pretexto, elas, então, fazem uma denúncia falsa. Isso, se ela fizer uma denúncia falsa, dependendo da situação que ela faça, pode até ser que ela consiga alguma medida protetiva. Agora, se a denúncia é falsa, certamente isso virá à tona durante todo, porque a medida protetiva é algo liminar. Depois terá todo o trâmite processual, correto? Nesse trâmite processual, se ficar demonstrado que a denúncia dela era infundada, ela pode, inclusive, sofrer várias consequências. consequências criminais, porque é um crime você imputar mentirosamente um crime a outro, exatamente. consequências de indenização para quem você acusou falsamente, né? E o que eu acho muito importante é que essas mulheres percebam que elas acabam com muitas vidas. Porque elas reforçam, quando elas fazem uma denúncia falsa, elas reforçam aquele discurso machista que existe. Ah, mas a mulher provocou. Ah, mas a mulher mereceu. Estava pedindo. Ah, mas a mulher estava pedindo, exatamente. E que, em mais de 90% dos casos, não é real. Elas realmente sofrem a violência. Então, é muito triste a gente ver que isso aconteça. E a gente tem que lutar muito contra isso cada vez mais. E eu espero até que o judiciário pune essas mulheres com rigor, porque elas põem um descrédito todo o trabalho que a gente faz com aquelas mulheres que sofrem realmente uma violência absurdamente terrível. Agora, Flávia, só para a gente fechar essa questão da medida protetiva, em 2018 houve uma alteração que torna passível de detenção agressor que descumpri as medidas protetivas. Isso foi considerado um avanço, né? Muito grande esse avanço. Porque antes o juiz, ah, não, mas descumpriu e tal, e não mandava prender. E aí ele ia descumprindo até que ele matava. Nós tivemos um caso recente aqui em Santos, de uma moça que tinha medida protetiva. Ela foi morta ali no Gonzaga, né? Esse ano. E ela tinha medida protetiva. E o agressor conseguiu se aproximar e matou. Então, é muito importante. Isso é um grande avanço. E nós temos em várias cidades do Estado de São Paulo, uma proposta que veio do Ministério Público do Estado de São Paulo, Santos acabou de implantar, a Prefeitura de Santos acabou de implantar, que é a Guardiã Maria da Penha. É importante que as mulheres saibam disso. Se elas estão com medida protetiva, a Guarda Municipal vai receber uma lista dessas mulheres que estão com medida protetiva e a Guarda Municipal poderá ser acionada para protegê-la em caso de ameaça do agressor que está se aproximando, por exemplo. Isso já está valendo aqui na nossa região? Está valendo na cidade de Santos. Tem outras medidas aqui na nossa região que ajudam essa questão dessa mulher que está em... Olha, eu acho que é uma medida que tem que ser ressaltada, que não é que ajuda a mulher, é uma medida que é feita para o homem. Mas é muito interessante que a Fernanda, que é a delegada titular da DDM, ela tem um projeto, um trabalho que chama Homem Sim Consciente Também. Ela trabalha com os homens agressores. Ela dá um curso para esses homens. Por quê? Porque o homem que agride, muitas vezes, ele é vítima de uma agressão anterior ou ele é vítima de um sistema machista, de uma cultura machista e ele também precisa ser tratado. Nas cidades que esse programa, inclusive o Ministério Público do Estado de São Paulo tem um programa desses, a vereadora Aldrin Santos apresentou um projeto de lei, foi sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre, que será provavelmente instalado também junto, prefeitura, com o Ministério Público. As cidades que têm esses programas, elas reduzem muito o índice de reincidência do homem na agressão. Então, isso também é importante a gente ressaltar. Não adianta só trabalhar a vítima, a gente também precisa trabalhar o agressor. Agora, esse agressor, ele vai espontaneamente ou existe um trabalho de... Nesse curso que existe em andamento, ele vai espontaneamente. A ideia é que a lei seja aprimorada, por isso que a lei precisa de aprimoramento, para que, por exemplo, os juízes consigam, numa sentença, impor isso ao homem. Porque se isso for imposto... Na primeira denúncia, já tem essa imposição. De repente, a gente conseguiria resolver também grandes casos de reincidência. Ok. No próximo bloco, a gente vai falar sobre Lei Maria da Penha e redes sociais. Nós voltamos já já. A NDE está de volta e o nosso assunto de hoje são os 13 anos da Lei Maria da Penha e sobre isso eu converso com a Flávia Nascimento, que é presidente da Comissão Mulher Advogada da OAB de Santos. Flávia, a gente falou sobre toda essa questão da Lei Maria da Penha, de que a palavra da agredida vale como prova. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre a questão das redes sociais. Existe, obviamente, também uma agressão virtual. Sim. Ela também está contemplada na Lei Maria da Penha? Sim, sim. A Lei Maria da Penha, na verdade, a gente fala muito de violência física, porque a violência física ela é mais visível, ela leva à morte, então a gente se preocupa muito com ela. Mas a Lei Maria da Penha, ela prevê não só a violência física, ela prevê a violência psicológica, a violência econômica, porque muitas vezes esse homem priva a mulher de de coisas básicas, porque ele que a sustenta, ou ele fica infernizando a vida dela, colocando ela para baixo, o chamado gaslighting, fazendo ela se sentir culpada, fazendo ela se sentir péssima. Todo esse tipo de violência, seja ele verbal para ela mesma, seja por rede social, ela também é prevista e punida pela Lei Maria da Penha. Vamos agora falar um pouquinho sobre um caso que tomou a imprensa nos últimos meses, que foi o caso do Neymar. A gente falou que a palavra da vítima já vale como prova. No caso da Nájula, ela falou, alguns vídeos, teve uma situação dúbia nesse caso aqui. E hoje a gente sabe que esse caso foi arquivado. Como é que você analisa essa situação? Então, no caso, nesse caso específico, não houve pedido de medida protetiva. Houve uma realização de um boletim de ocorrência por parte da pretensa vítima, que alegou que teria sido vítima de estupro. Depois disso, foi um caso sui generis, diferente de todos os outros, porque já houve, por quem é a, de quem a gente está falando, Neymar, né, ele já colocou advogados em contato com o advogado dela, que era então advogado dela. Então, as coisas não tomaram o trâmite normal. Bom, mas ainda assim, ela fez lá uma ocorrência. Só que o que ela levou para demonstrar, e não foi no processo, isso que é importante, não chegou a ser processo. Isso era no inquérito. Quando a mulher faz uma ocorrência na polícia, isso gera um inquérito. O inquérito é a investigação na polícia. E, muitas vezes, não no caso dela, mas muitas vezes é nesse momento que ela vai ter a medida protetiva, para já se precaver do homem se aproximar dela e não acontecer nada pior durante toda essa fase de investigação e durante o processo. No caso da Nájula, não se fala em medida protetiva, porque ela nem pleiteou isso, nem precisava. De qualquer forma, nesse inquérito, o que ela levou de elementos, levou a convicção da delegada de que não tinha havido crime algum, de que não houve estupro. Ok? Então, daí a delegada solicitar o arquivamento do inquérito. Então, aí seria o que a gente falou de uma denúncia fraudulenta. Exatamente. Agora, o Neymar, tendo realmente a concretização do arquivamento desse inquérito, aí ele deverá tomar todas as medidas que cabem a ele. Ele pode pleitear indenização por parte dela, retratação, até porque ele sofreu muitos prejuízos, inclusive econômicos. Vai falar, ah, não, para ele não é. É sim, a gente está falando de direitos dele. Então, ele pode pleitear isso também agora. Flávia, vazamento de imagens ou informações íntimas no término de um relacionamento, por exemplo, são também protegidos pela lei Maria da Penha? São protegidos, isso é crime, nem o homem nem a mulher, isso ninguém pode divulgar vídeo íntimo, imagem, mensagens. Isso viola o direito do outro, a intimidade do outro e também vai ser punido. A lei, então, pode ser aplicada nesses casos? Deve ser aplicada nesses casos e nesses casos também vale a palavra da vítima. E o que eu gostaria que a mulher sempre lembrasse, a gente fala mulher porque a grande maioria das vítimas são mulheres nesse caso, né? Que a mulher sempre lembrasse. Ela pode gravar. O que é crime não é gravar, é ter o vídeo divulgado, é ter a foto divulgada. Porque às vezes ela se sente muito culpada. Não são raros os casos que a mulher fala, ai, por que eu fiz isso? Agora eu também, eu me deixei levar. Isso não é o problema. Isso não é crime. Você gravar uma intimidade é uma opção sua. O que não pode é levar essa intimidade ao conhecimento público. Você falou agora que a maior parte dos casos são mulheres. Porque a lei Maria da Penha se aplica a alguns homens? Não, a lei Maria da Penha protege mulheres. Só? É. Em alguns casos, nós já tivemos um primeiro caso emblemático de trans. Que se aplicou a casal trans. Que eles eram trans. Agora, a protegida da lei Maria da Penha é mulher. Mas pode ocorrer, no caso de vídeo íntimo, uma mulher ameaçar dispor um homem. Ai o homem vai ser vítima desse crime de exposição de vídeo íntimo, certo? Ok. A gente está no finalzinho do nosso programa. Gostaria de te dar a oportunidade para fazer uma consideração para os nossos telespectadores. Olha, eu sempre peço e apelo para todas as mulheres que denunciem os agressores e não só a vítima. Se você conhece alguém que sofre algum tipo de agressão, denuncia. Porque o silêncio mata. Então a gente não pode nunca se omitir. A omissão é muito ruim. É o meu apelo final aqui. Pode ser uma denúncia anônima? Pode, deve. Não tem problema algum. A denúncia não será identificada. Ok. Flávia, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti